Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa moto, que é de dois em um. Vou mostrar os benefícios dela, digamos assim. Bom, a Isabela não tem um ano ainda, ela não sabe pedalar, obviamente, e... O legal dessa moto é que quando ela crescer, ela vai continuar usando. Por quê? Porque tem a base pra criança que não sabe pedalar esse apoio aqui, e depois que a criança aprende, tem o pedalzinho, então ela vai usar bastante tempo. Outra coisa legal é essas proteção aqui, que depois que a criança fica maior, pode tirar. E pra criança que não sabe pedalar, tem essa base aqui pros pais empurrarem a motinha. Ela tem ainda o espaço pra guardar brinquedo, gente, olha que bacana. Muito legal, ela tem os adesivos, a roda é bem grande, é assim a frente dela. Eu achei ela muito legal, e além disso, ela é musical, olha que bacana. Então é isso aí meninas, fico uma dica pra vocês. Essa moto, ela vai aproveitar bastante, e ela adorou. E foi um preço bom, porque se você for ver, o tempo que ela for usar foi R$ 299,00. E eu só não lembro o nome, qual é a marca. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fica uma super dica pra vocês, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!